Ok, ok, alunos! Vamos para a revisão? Joga na tela! Isso, garoto! Olha só o que nós estamos falando a respeito do reflexo da Revolução Industrial na Amazônia. Lembra que nós falamos? Pois é, rapaz, pois é. Então, eu tenho aqui alguns símbolos, algumas imagens. Cândido Mariano da Silva Rondon vai ser o responsável de interligar o centro-oeste com o norte, através da linha telegráfica. Expliquei para vocês, não só o interligar, mas o empreendimento da Estrada de Fernando Mamoré, que surgiu com o objetivo de escoar toda a produção. O Brasil teve aqueles acordos com a Bolívia, comprou o território do Acre, que pertencia ao sul da Bolívia. Inclusive, ainda deu até um presente. Se não me engano, era o presidente Melgarecho. Deu para ele um cavalo, né? Recentemente, o atual presidente falando que o Brasil não comprou, na verdade enganou, deu uma mula para o presidente da época. Estava até querendo rever isso daí. Bom, foi lançado a vocês esses dois grandes ícones, que são os teatros amazônicos. O de cima, o Teatro da Paz, que é o de baixo do Teatro Amazonas. Porque, mesmo com a primeira exploração do látex da Amazônia, eles tinham carência de espetáculos. Claro que, também aí, nós tivemos as melhores peças teatrais do mundo sendo apresentadas nesses dois teatros aqui, tá certo? Na outra página, nós falávamos sobre a produção do látex, que vinha de várias partes da Amazônia. Rondônia, especificamente, vai ter a sua produção. A Madeira Mamoré, ela foi criada para escoar o produto que vinha do BN e da região do Madre de Dios. Por isso que a empresa Piticolis deu o nome Estrada de Ferro, do Madeira até a Amoré. Ou seja, começou o empreendimento daqui do Rio Madeira, contornando todo o lado em Cachoeirados até chegar a Amoré. Porque de lá, vinha os produtos da Bolívia, vinha de barco, vinha de canoa, pegava o trem e aí se mandava por território brasileiro até chegar no Atlântico. Era a forma de escoar. Tanto a borracha, como também a borracha, temos a castanha, enfim, produtos que tinham mercado seguro na Europa. Lá no fundo, vocês podem observar o vagão da Estrada de Ferro. E tem até um lance, o lance engraçado, é que muitas vezes um seringueiro trabalhava no seringais, sendo explorado, não se colocava o símbolo do seringal. Aí o cara vendia, quando chegava a noite ele ia lá e roubava as pelas. Até que depois eles passaram a colocar os iniciais, ou do seringal, ou então daquele barão, protetor, dono daquela área de produção. Tá bom? A Estrada de Ferro, Madrião Amoré, teve seu significado muito importante para a nossa região. Na verdade, ela foi construída com esse objetivo. Houve uma troca, quando o governo brasileiro vinha da necessidade de anexar o Acre ao Brasil, mas para isso teve que pagar por aquela região aos bolivianos. Então o Acre era o sul da Bolívia. E olha que o Acre era a região mais rica em goma elástica. E aí os brasileiros vão adentrando, vão adentrando. Os bolivianos, inclusive, criaram uma aduana para poder cobrar os impostos. Aí o governo federal entra na jogada. Até que vai haver a Guerra do Acre. Somente em 1903, através da assinatura do Tratado em Petrópolis, o Acre passa definitivamente a ser parte do Brasil. E aí a maior produção era venda daquela região. E a Madrião Amoré, ela está interligada a isso. Certo? Depois nós vimos também a questão da criação da linha telegráfica, realizada pelo Marechal Rondon. Rondon, que nasceu em Mimoso. Vocês vão ter uma aula lá no terceiro ano, viu, aluno? Eu não vou nem dar spoiler da aula, mas temos uma aula específica só sobre o Marechal Rondon. Vocês vão gostar desse militar, sertanejo, indigenista, mad self-man, que é empreendedor da floresta, guardião, enfim. Rondon, então, ficou incumbido, responsável, de interligar o Centro-Oeste, Mato Grosso, até o Amazonas, através da linha telegráfica. E por onde a linha telegráfica passou, Roquete Pinto, um etnólogo, ele falou isso em 1916. Quem sabe o dia a pegada do Rondon, o estratado do Rondon, se transforme em rodovia Rondon. E, na verdade, ela passou a ser chamada de rodovia 364, em homenagem à Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que tinha, na época, 364 quilômetros. Hoje, ela tem 366. Tá bom? Aí, falávamos também sobre o teatro na selva. Do lado esquerdo, eu tenho o Teatro da Paz, em Belém do Pará. E, do lado direito, eu tenho o Teatro Amazonas. Ambos, para poder dar alegria, diversão aos barões daquela floresta, os proprietários dos seringais. Enfim, e olha que a arquitetura também, desses teatros, acabaram de vir de fora. Então, inclusive, a cor, a mesma tonalidade, a mesma estrutura. Só que o Teatro Amazonas ali, ele parece ser maior, parece ser de três andares, né? Enquanto o Teatro da Paz, dois andares. E o Teatro da Paz é em homenagem à Guerra do Paraguai, quando houve o desfecho do conflito entre o Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Certinho? Feito tudo isso, aluno, vem pra mim. Eu deixo vocês agora pra poder responder as questões. E, daqui a pouco, eu estou aí de volta pra poder fazer a correção. Então, até mais tarde. Tchau, tchau. Ok, ok, alunos. Voltamos, então, pra fazer a correção das atividades. Joga na tela, já nem perde tempo. Olha lá. Na primeira questão, diz o quê? Diz o seguinte. Qual era a função do aviador no contexto da extração da borracha na Amazônia durante o ciclo da borracha? Aí eu tenho letra A. Letra A. Eu tenho contratar o serviço dos seringueiros e organizar. Contratar o serviço dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha. Letra B. Levar os imigrantes nordestinos para as plantações de seringas, protegendo-os de ataques indígenas. Letra C. Transportar de avião cargas com látex para os Estados Unidos e Europa. Letra D. Construir aeroportos na região das plantações de seringueiras com a finalidade de escoar o produto para fora do país. E a letra E. Apressar e empregar a força do trabalho escravo indígena na extração da borracha. Agora sim. Está fácil. Está muito fácil. Qual era a função do aviador? O aviador são as casas aviadoras. Eu tenho as casas aviadoras e as casas exportadoras. Nós vamos aprofundar mais nesse assunto quando vocês chegarem na história regional, que é no terceiro ano. Aí vocês vão ter mais informações. Tá bom? Mas a princípio era isso aí. Qual era a função do aviador no contexto da extração da borracha na Amazônia durante o ciclo da borracha? Já sabe? É a letra A. É a letra B. É a letra C. É a letra D. Ou a letra E. Podemos responder? Vamos lá passar então? Já sabe? Fechou. Não, não. Se você já sabe, então, pelo amor de Deus, se você errar, a resposta correta então é a letra A. Ok? contratar o serviço dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha. É fácil, né? Não. É fácil pra quem estuda. Como você estudou, presta atenção, anotou? Moleza, mamão com açúcar. Ou então abacate com açúcar, farinha e leite em pó. Nossa, o cara pira, né? Partimos. Eita, olha quem vem agora aqui. Se liga no Enem, se liga no Enem. Diga o seguinte, diga o seguinte. Questão 2. A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento industrial de vários países. Mas na Amazônia foi responsável apenas por um pequeno período faustoso no qual, segundo se diz, uma minoria chegou a acender charutos com dinheiro. Eu expliquei, eu expliquei, eu expliquei isso daí. Ó, segundo se diz, uma minoria chegou a acender charutos com dinheiro. dentre as alternativas, a que melhor caracteriza este pequeno período do ponto de vista econômico foi a criação de indústrias de base produzindo equipamentos que diminuíram a atividade predatória e aumentaram a produtividade. b a valorização da terra e a corrida aos cartórios para segurar a posse dos coronéis de barranco. Letra c o aumento do poder quesitivo dos seringueiros proveniente da prática do aviamento. d a diversificação da economia geradora do crescimento autossustentado. E por último, a letra e a introdução da navegação a vapor e o investimento na compra destas embarcações para pelo capital internacional. internacional. E agora? Agora que você sabe, né, aluno? Ó, vou voltar de novo a pergunta, hein? A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento industrial de vários países da Amazônia, mas na Amazônia ela vai ser responsável apenas por um pequeno período faustoso no qual segundo se diz uma minoria chegou a acender charuto com dinheiro. Dentre as alternativas a que melhor caracteriza esse ponto esse pequeno período do ponto de vista econômico foi aí eu tenho a letra A certo? Já leram? Tenho a letra a letra B C D E E E agora? Já sabe qual é a resposta? Beleza! Se sabe, então vamos lá. A resposta correta é a letra E. A introdução da navegação a vapor e o investimento da compra dessas marcações pelo capital nacional. É aí, senhores, que começa a aparecer por exemplo aqui na nossa região as embarcações aqui na nossa região eu tenho Leopoldo Pérez ó Leopoldo Pérez Chata Cuiabá Chata Cuiabá Leopoldo Pérez Augusto Montenegro Montenegro Que mais? Leopoldo Pérez Chata Cuiabá Augusto Montenegro Até mais Até mais Ah! Lobo da Almada Lobo da Almada São as quatro maiores embarcações que andavam aqui no território de Rondônia na época da construção da construção da cidade de ferro mandando uma mulher isso já em 1910 12 por aí essas embarcações já andavam por aqui fechou? Podemos partir para a segunda? A próxima? Ok Está aí a próxima questão A expansão do comércio da borracha e consequentemente o desenvolvimento do ciclo da borracha no norte do Brasil no século XIX deve-se em grande parte a algumas descobertas científicas que otimizaram as propriedades dessa matéria-prima a principal dessa descoberta foi A o processo de aperfeiçoamento genético da seringueira desenvolvido por agrônomos americanos B o processo de polimerização do látex criado por Niels Bohr C o processo de adição de petróleo no látex desenvolvido pela empresa Stand Ui D o processo de vulcanização criado por Charles Godier E o processo de plasticidade amplificada desenvolvido pelo brasileiro Oswaldo Cruz Bom está aí que venha a resposta correta Tu já sabe aluno Já Cara o nosso aluno ele é top das galáxias ele manja mesmo Prestou atenção na aula ouviu tudo que foi falado ele fez as anotações está de boa não é isso? Então partimos para a resposta ou não? Está aí a pergunta a expansão do comércio da borracha e consequentemente o desenvolvimento do ciclo no norte do Brasil do século XIX deve-se grande parte a algumas descobertas científicas que otimizaram as propriedades dessa matéria-prima a principal delas foi aí eu tenho AB CD e E a resposta correta parabéns o processo de vulcanização criado por Charles Godier certo? Bom aluno nesse caso nós temos aí o processo que foi criado por Charles Godier a vulcanização por que isso professor? vem aqui pra mim porque quando houve a descoberta do Latrex isso garoto quando houve a descoberta do Latrex acabaram buscando melhoria estudos pesquisa o primeiro cara que levou a semente da seringueira do Brasil pra fora pra Europa foi o Charles Maria de la Codamini ele viu percebeu a importância desse produto produto esse que olha só ele colocou algumas sementes dentro do bolso e zarpou para a Europa só que quando ele chega lá na Europa as sementes estavam todas podres é da segunda vez ele vai ter o apoio a ajuda dos nativos que vão pegar um cesto de palha vão forrar com folha com folha de bananeira e vai lotar aquilo de sementes a seringueira depois fecha e ele vai para a Europa e começa a ver o plantio lá na Malásia em Singapura começa a fazer o plantio e não é que deu certo então houve o tráfico da semente né aqui do Brasil da Amazônia para a Europa e outros para outros lugares mas a nova seringueira ela é nativa então a produção por si só ela é totalmente diferente para as seringueiras que foram replantadas cultivadas lá na Malásia tanto é que durante a segunda guerra mundial de 1945 como foi invadido os seringais malasianos aí se volta para o Brasil na tentativa de produzir porque a indústria não podia parar e aí é quando nós falamos que teve a segunda o segundo ciclo da borracha tá certo bom mas isso aluno vocês vão estudar com profundidade lá no terceiro ano na história de Rondônia eu fico por aqui e aguardo vocês nas próximas aulas tchau tchau